A questão está no ar na rádio manifestadora. Não estou falando de nada. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 12 de dezembro de 2000, a Suprema Corte dos Estados Unidos confirma George W. Bush como presidente do país. Em 12 de dezembro de 2000, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, em uma votação de sete votos a dois, que a decisão do Tribunal da Flórida exigindo uma recontagem dos votos em todo o estado era inconstitucional. Assim, o que anteriormente havia sido certificado deveria ser mantido. Ou seja, o resultado dessa votação da Suprema Corte, na prática, confirmou o republicano George W. Bush como o presidente eleito dos Estados Unidos nas eleições do ano 2000. A eleição presidencial de 2000 foi uma disputa entre o candidato republicano George W. Bush, então governador do Texas, e filho do presidente George H. W. Bush, contra o candidato democrata Al Gore, então vice-presidente do país. Bush ganhou as eleições de 7 de novembro por uma margem estreitíssima, de apenas 271 votos no colégio eleitoral, contra 266 de Gore, com a abstenção de um único eleitor. Esta eleição ficou marcada pela controvérsia sobre a concessão dos 25 votos eleitorais do Colégio da Flórida, o subsequente processo de recontagem dos votos no estado e o acontecimento invulgar de o candidato vencedor ter recebido menos votos populares do que o perdedor. Gore somou 50.999.000 votos contra 50.456.000 de George W. Bush. Mas, nos Estados Unidos, não é o voto da maioria dos eleitores que vale, e sim a composição do colégio eleitoral eleito para a ocasião. Essa era a quarta eleição dos Estados Unidos em que o vencedor do colégio eleitoral tinha menos votos do que o perdedor. Com exceção da Flórida e do estado natal de Al Gore, Tennessee, Bush ganhou nos Estados do Sul por margens confortáveis, inclusive o estado natal do presidente Bill Clinton, Arkansas, assegurando também vitórias em Ohio, Indiana, na maioria dos estados rurais do Centro-Oeste, na maioria dos estados das montanhas rochosas e no Alasca. Gore venceu nos estados do Nordeste dos Estados Unidos, com a única exceção de New Hampshire, a maior parte dos estados rurais do Centro-Oeste Superior e todos os estados da costa do Pacífico, Washington, Oregon e Califórnia. Gore também venceu no Havaí. Na noite após a eleição, à medida que a contagem avançava, os resultados de um punhado de estados de pequeno e médio porte, incluindo o Wisconsin e o Iowa, estavam apertados. No entanto, seria o estado da Flórida o fiel da balança. Na manhã seguinte, Bush já tinha conquistado um total de 246 delegados, enquanto Al Gore abacanhara 255 delegados. Eram necessários 270 para um deles sair vencedor. Dois estados menores, Novo México e Oregon, ainda se mantinham na disputa. Foi na Flórida com seus 25 votos, porém, que os meios de comunicação social concentraram a sua atenção. Ao fim, penderam em favor de Gore. Matematicamente, os 25 votos da Flórida tornaram-se a chave para a vitória de qualquer um dos lados. O resultado final, passado um mês após o início da apuração dos votos na Flórida, ainda não era conhecido, devido a vários problemas na contagem e na recontagem. O centro da controvérsia pós-eleitoral girou em torno do pedido de Al Gore para que fossem recontados manualmente os votos em quatro condados, Broward, Miami-Dade, Palm Beach e Volusia. A secretária de Estado da Flórida, Catherine Harris, anunciou que ela iria rejeitar quaisquer revisões dos totais destes condados, se eles não fossem entregues até o dia 14 de novembro. O Supremo Tribunal da Flórida estendeu o prazo para 26 de novembro, decisão posteriormente anulada pela Suprema Corte. Miami-Dade interrompeu a recontagem e transmitiu a totalização original para o Conselho de Prospecção do Estado, enquanto Palm Beach não conseguia cumprir o prazo. Em 26 de novembro, o Conselho certificou Bush como vencedor. Gore contestou formalmente os resultados e o Supremo Tribunal da Flórida ordenou a recontagem manual de mais de 70 mil votos. A Suprema Corte americana, porém, revogou esta decisão proclamando o resultado final do pleito a favor do candidato republicano. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo Cereza, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.